Agora funcionou. 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 Nós vamos que vamos Nós voltinha, dá uma aquecida Opa, voltei Boa Achei certo agora aí, né mano? Não, agora foi Agora foi? É, pior que eu liguei o PC de manhã já pra arrumar isso Eu tinha deixado certinho, nem desliguei Ah, é Aí o fogão saiu fora de novo, o negócio do ping aqui Toda vez que eu vi Ah, não tem jeito né mano Ontem aquela hora que deu fogão, ele tava em 500 lá Naquela... Onde mostra os 100 lá Uhum Bom, já tá na sala certa já né? Eu posso entrar no 271 aqui né? Não, pode Mas o... O 9 do cara bugou de novo A 270 tá como... 269 e a 269 tá como 270 Já tá na sala de novo A gente vai ter no 272 A gente vai ter no 272 A gente vai ter no final Mas a gente vai ter no final E aí Não, tá no trágico ainda O 271 tem duas, senhor É, pior que tem uma estrada Uma estrada aqui, ó Mas acho que eles extinguíram aquele outro Qual a senha? É, oito horas Tudo junto, tá? Tá Oito horas, escreve ou é um número bom? Oito é o número, ó Oito é o número, tá O horas é o espírito inteiro, mano É curioso que ele tá Uhum E aí . . . E aí 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 Sector 1, 0.33, off the base Tá acabando, eu tomei uns treks velho, virei 45.2 agora, rabo Deu bom aí, não sou? Caramba, tá entrando aqui Vixe, caiu 66 velho, seu ping Deu pau de novo já? Uhum Deixa eu ver se na hora que entrar ele estabiliza Passa com avião, outro bug vai ser aberto mais pro servidor, o quanto é Ah, vai abrir outro? Vai Vamos aguardar de novo Já, rabo Uhum Deixa eu recitar agora Já Cara, a gente vai se correr hoje Vai até as 11 Deixa eu falar com eles aqui Discórdia 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 A equipe tá 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 1.0 4.0 2.0 2.0 2.0 6.0 1.0 2.0 e da hora de eu ir viajar e não terminei é capaz de não vamos ver o que que eles estão falando aqui os caras estão só avisando aqui que o server tá bugado já vai dar bom tudo bugado nós vamos indo né olha sabe que é aquela coisa pau que nasce torto morre torto né tomar muito cuidado nessa é fogo é velho e a galera começa a ficar nervosa é muito complicado aí o bicho começa a pegar mas não tem cara registrou mesmo tempo quer dizer quantos estão registrando mesmo tempo né então são várias equipes porque só a nossa que tá né registrando mesmo tempo tá eu deixei o Osmar registrar daí deixei o Petr entrar e depois que eu fui não mas é não é algum bug velho deixa eu olhar os times das equipes aqui até pra ver se não tá invertido o nome mesmo nos HPD que às vezes inverteu o número do HPD né meu será que o trade em pentes ferrou mexeu não não é isso aqui pode ser é a hora que alguém o Cris deve ter invertido os números lá pra se dar bem ah quer dizer que ele vai mexer com os times 270 ou não vai então velho eu não sei eu não ó 269 tá como 269 tá certo ó tá aqui até registrado se o pessoal quiser olhar depois no YouTube aí é só mostrar e o 270 tá como 270 tá certinho aqui ó não é engraçado que registrou eu registrei no 270 tá aí o meu número do meu carro aparece 270 lá em amarelinho né que é HPD amarelinho 270 só que o nome da equipe tá 269 já abriu um outro servidor tá já abriu tá vou lá então o título do servidor é agora vai beleza vamos lá eu vou descer aqui com o Haberman então tomara que dê certo ô Cris registra a equipe e depois o PET registra acho que vai ser melhor velho o Osmar tem que falar pro Osmar tá que o Osmar tava registrando Beleza é ó espera um registrar pra ver se não dá esse bug de novo aí o 269 registra dá um aviso aqui pra gente a gente é beleza só aparecer pra mim aqui o servidor eu já eu vou lá já também bora lá boa corrida pra vocês aí gente bom muito Pedro boa sorte ah não é agora vai o servidor é o Sr. Haberman é é que é Obrigado. Obrigado. Vamos ver se agora vai, né, gente? Atrasamos meia hora a corrida já. Opa, voltei. Tá, tô entrando no outro servidor. Agora aqui, tá? Beleza. Porra, três servidor pra fazer uma corrida. Os caras tão gastando dinheiro lá, mano. Ixi. De oito horas deve dar quanto? No preço do dólar, cara? Vai dar uns vinte conto. É, três servidor vai dar uns vinte reais aí não. Deve dar, ó. Deve dar uns dois, três dólares. Uns quatro dólares aí cada servidor desse aí. É isso, velho. É uma brincadeira biota agora. Peguei o bug de novo. É verdade, são cinquenta centavos, né, de dólar, não é? Cinquenta centavos cada hora aí. É, então. Então já foi oito dólares pro saco, né? Já. Oito não, né? Porque são oito horas de... Eles devem abrir o servidor de nove horas, né? É. São quatro, cinquenta... Ixi, já. Ah, valeu. Foi sem conto nessa brincadeira. Foi, velho, foi. Acho que esse cara vai entrar ao vivo agora. Acho que não vai ter boi, não, agora. Se der ruim, vai dar ruim pros dois. Vamos ver aqui, tá? A hora que der pra entrar aí, você avisa. Tá. Tava tá carregando aqui. Eu posso dar o it draw da última lá, né? Pode, que ela já sai, já. Beleza. Melhorou aí o ping? Agora tá bom. Falta entrar na nove e dá ruim, né? Caralho. Mas essa vez é a net mesmo. É? Das outras eu fazia teste de ping e só dava no erasing ruim. Agora é a operadora mesmo. Conseguiu resolver? Ainda não. Eita. Bom, tem tempo pra resolver, né? É. É. Vamos ver. Beleza, senhor Fernando. O Fernando já tá aí também. Qualquer coisa ele entra aí e depois tu vai, ó. Vamos empurrando com a barriga, né? Não é não? Rapaz, rapaz. É, porque senão... Vamos ver se ficar ali de trás do certo agora. Ah, bugou de novo. Uma 269 com o 270, ó. Ah, então não é os caras que tá fazendo errado, eu acho, né? Não, não. As equipes tão certas, velho. Tá bugando. O Cris entrando que tá bugando. Vixe. Não tem muito o que fazer não, velho. É seguir agora e... precisar punir os dois lá, porque... Os caras não tem culpa também, né? Ninguém tem culpa, mas... Uhum. Acho que eles não vão relevar isso aí, não. A temperatura de trato está caindo. Agora está 28 celsius. Ah, caralho, eu vou ter que ligar na net, mano. Deixa eu ligar lá, Rodrigo. Beleza, vai lá. É, caralho, foda. Deixa eu ligar na central direto lá pros caras. Beleza. Isso vale, mais nada. Blu-blu. As Tchau, tchau. 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 Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Deixa eu ver o meu trade-in-tempo aqui. Ele nem abriu o meu trade-in-tempo. Ele tem que atualizar ainda, bagaço. Ele tem que atualizar. 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 Tchau, tchau. 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 B4. Vou tentar entrar aí de novo. Tchau. 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 Tomara que dê pra entrar Antes da largada aí Nossa Não entrei agora Vamos ver se carrega a tempo Toma em décimo quarto por enquanto Haberman, é isso? Não entendi, Rodrigo Vamos largar em décimo quarto por enquanto Nossa, essa primeira curva Dá um pânico, né, cara? Hum, é isso Tá Do jeito vai correr assim mesmo agora aqui Acho que o Chris se lascou lá Putz Esquisito esse problema E é só com ele, né, velho É Só com ele Tá bom, vamos lá Vamos fazer o nosso aqui Que é o que interessa, né É, vamos tentar Representar aí É É, tá carregando, tá nos finalmente aqui Vamos ver se dá tempo De ver a largada Beleza, já tá tudo certo Vambora Bom, carregou Começou a andar já? Não, não Acabei de entrar na pista Aqui Bom, carregou Foi, que Deus vai ter que ir Às vezes thereafter O problema é que deve ser a internet do Chris que zoou, viu, mano? Eu acho. Porque não é possível. As três foi ele que registrou, né, que bugou. Já devia ter trocado esse último, não devia ter sido ele que tinha registrado. Mas agora já foi. Já devia ter trocado. E aí 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 Slower-class car ahead Blue flag P-11 Car left, clear left Blue flag Blue flag Blue flag The gap behind is now 7.6 seconds Right side Right side's clear Right side's clear, right? 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 Você está ouvindo? Estou ouvindo, pode falar Engraçado, o Discord caiu O Felipe caiu Um monte de gente caiu no Discord É? F*** Eu e o Felipão estamos se comunicando aqui por sinal A gente vai acabar sendo capacitado aqui Porque o ringue do Haberman está 300 e pouco 400 E ele não deu o mínimo de volta ainda É o que? Não deu o número mínimo de volta Ah, mas ele vai continuar andando aí Não, cara já Volta pra chicar a gente Vai não, mano Eles já mandaram parar aqui já Hã? Mandaram parar e eu assumi o carro aqui já Posta merda Mas tenta dar uma reiniciada ali e depois ele volta Ae f*** F*** Pode treinar a semana inteira pra morrer na praia de novo E o Fernando? Ele não apareceu ainda, é E a Fernanda também Não, daqui a pouco ele aparece aí Não, vai lá Tranquilo aí, mate o pé aí Vai dar tudo certo, beleza? Eu vou lá voltar lá 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 O tempo é agora 9.2 segundos Tchau 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 Tchau, tchau. On your right. Clear right. Tenth position. The lead is putting down. Tá aqui já, Fernandão? Ele tá no... Sordio caiu. Sordio caiu. Ele tá aqui na sala. Sordio caiu. Sordio caiu. Sordio caiu. Sordio caiu. Sordio caiu. Sordio caiu. E Cori anda vai. Ele tá acertando o peco. E-8 Good consistency, keep them coming Right side's clear, blue flag I'm gonna go follow this one And I'm gonna go there I'm gonna go there Yeah, yeah, yeah But I'm no, no, it's fine Ok Rodrigo, just cut the track You're pulling away, the gap behind us now, 13 seconds Eighth place bbb dj b b b bbb be b b b b b . 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 É agora em lead Blue flag Okay Rodrigo, there's a faster car approaching Car left Clear left Car ahead is Alves Blue flag Blue flag The gap behind is now 15 seconds There's a faster car approaching, 7th position Blue flag Left side Clear left Blue flag Blue flag Blue flag Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Okay, Rodrigo. There's a faster car approaching. Blue flag. The gap behind is now 17 seconds. Car right. Blue flag. Clear right. That's your best luck in this session. Okay. Yeah. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Bcake analytique A CIDADE NO BRASIL Com recurso A CIDADE NO BRASIL Right side is clear Vai no iniciar ali, ele quer o CP Updater Tá igual, velho Tchau, tchau. 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 A gente colocou aqui já o controle de tração, os dois aqui estão no 8, já estamos andando direto no 8 Sector 1 e 2, 0.9, off the pace, sector 3 is 0.48, off the pace A group of faster cars behind, slower class car ahead Blue flag Car right Clear right Clear right Ele tá no servidor aqui já, cara Ok Rodrigo, it's a faster class car approaching, coming up on slower car O combustível aqui do carro, que ele vai saber a hora que eu vou parar Blue flag On your right, clear right Blue flag Blue flag O traindo X Red Blue flag Red Blue flag On your left Still there Clear left Clear left Clear right Right side's clear I gotta go next to him I have two or three laps here Okay Bye 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 Vai ter mais duas voltas de combustível, tá? Vai ter mais duas voltas de combustível. 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 Vai ter mais duas voltas. Vai ter mais duas voltas de combustível. Vai ter mais duas voltas de combustível. Vai ter mais duas voltas de combustível. Vai ter mais duas voltas. Vai ter mais duas voltas de combustível. Vai ter mais duas voltas de combustível. Vai ter mais duas voltas de combustível. Vai ter mais uma voltada. Vai ter mais duas voltas de combustível. 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 Sai. Vai ter maisеты. Vai ter mais dois voltas. Vai ter menos voltas de combustível. Vai ter mais voltas de combustível. Vai ter mais Foods. Oh, Fernando, boa prova aí, mano. Alright, Rodrigo, não pense about the lap times. Just hit each and every apex, E-11. Slower car ahead. This guy's their class leader. The gap behind is now 2.2 seconds. Blue flag. Car behind is a faster class. Slow car ahead. This guy's their class leader. Car right. Clear right. Left side. Still there. Still there. Hold your line. Still there. Hold your line. Still there. Clear left. Clear left. Car left. Clear left. Abre. Olha que ele caiu daqui também. A gente, se não arrumar o ping ai, nós vamos ser espacicados. Infelizmente. Ah, mas vamos lá. Vamos fazer a nossa parte. Tanto aqui é agora, 1.9 segundos. O tempo foi 146.77 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 Amém. Amém. Blue flag. Car right. Right side's clear. The gap behind is now 3.4. The gap behind is 7.3. But still, the gap behind is in any sense. So----- Amém. 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 Incident in, parabolica. Yellow flag, keep your weights about you mate. Você já fez a 146.54 Abre-materia de Scooter . 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 Dá pra vocês verem a restância dos carros aí de trás, da frente E agora que eu percebi que tava fora Mas vamos embora Agora que certinho A corra de baixo é agora 5.4 Blue flag Blue flag Yellow flag Sector 1 is 3.3, off the pace Sector 2 is 1.4, off the pace Sector 3 time is fast Sector 2 is 1.4, off the pace 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 Ai, 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 vamos ver isso aqui, hein, como é que nós estamos. 20, 16, é, nascou. Haberman vai precisar, a gente precisa que o Haberman corra ainda. Agora o ping dele baixou um pouquinho, tomara que baixe até a última meia hora lá, pra ele conseguir correr, se não nós estamos nascados. Provavelmente ele vai ser desclassificado aqui, isso aqui vai subir até as 33 voltas o mínimo. Ele precisaria dar mais 13 voltas ainda pra gente poder terminar. Pelo menos mais meio extint aí. Vamos ver como é que nós vamos, né. Vamos ver como é que está o combustível dele. A gente volta pra ele, eu tenho chato. Blue flag. Blue flag. Blue flag. Car right. Clear right. Clear right. Amém. Amém. Car left. He's still there. Clear left. You're pulling away from the guy behind. The gap's now 8.1. Hmm. 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 Blue flag. 10th position. Hmm. Car right. Clear right. Hmm. Hmm. No. Wow. Foam. Blue flag 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 Amém. É isso aí, Marcelão. O Fernandão está me dando ver aí. Já estamos com problema de áudio aí. Estou falando com ele aqui por mímica aqui no chat, né? Tem que escrever para ele, mas vamos que vamos. Estamos indo bem. Para conseguir falar com o Rabian pode consertar os trens lá também. Vamos ver o que dá para nós. O líder está preso agora. Está a caro deixando a pit, mate. Obrigado. 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 Voltar, estou precis criando 146.45. Amém. Amém. O destino agora é agora, 6.0. E aí, Pedroso, beleza? Beleza, Cris, e aí, mano? Tranquilo. O Hermir tá mandando ver aqui no carro. O Gargant, você tá em segundo, a terceira agora, voltou pra terceira. Tamo brigando com a Sub. Brigando não, nós tamo acompanhando a Sub aqui. Mas o Hermir deu um passadão no João, que foi monstro, velho. Monstraço por fora, velho. Puta que pariu. Eu não sei se deu certo aí ou não. Tamo em 9 agora aqui, né, que a gente adiantou uma parada. Mas conseguiram resolver a parada da conexão lá. Então, eu falei com o Haberman agora aqui, que ele vai ter que fazer a... P9, left side, clear left. O reboot lá, porque ele vai ter que fazer a última meia hora, pelo menos, né. E já tá dando limite de volta aqui já. Mas o Fernando fez extint também, né? Tá, ele tá andando agora, Fernando. É que o Fernando no carro já vai diminuir bastante o mínimo de voltas de vocês. É, então. Aí, dependendo, eu vou até o final depois, né. Vamos ver. É, então. O Haberman já fez o número mínimo de volta? Então, não. Ele fez 20 voltas, velho. Eu acho que vai mudar isso aí. Tem um incidente aqui, o Lesmo 2. Parece que ele tava pra 22 agora, que fica o Fernando andando. É capaz de não precisar. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui no Entres aqui. É, ele tá dando 22 aqui, Cris. 22? Tava 30, já caiu. Então, é capaz de dar só nós dois mesmo. Aí, beleza. Tomara que dê. É, acho que vai dar, sim. Ah, eu tô mandando mensagem no chat aqui pro Fernando, velho, na hora que tá na velha. Eu também, cara. Eu e o Felipe também estamos se comunicando pelo chat da Erasing. Que é o que... É... Ele pisca farol pra mim e dizer que sim e duas piscadas e dizer que não. Eu esqueci de marcar isso pro Fernando. Bom, como é que ele deve estar ouvindo aqui o chat também? É que eu esqueci de pedir pra ele habilitar o chat de voz do Air Race. É, o meu tá desabilitado também. Desabilitei que era pra não... Habilitar pra... Pra não ter... Pra não ter... De corrida, né? É engraçado que eu não caí no Discord, cara. Pra mim tá rolando normal aqui. Não, então. Pra mim tá tudo normal aqui. Alguns só, né? Foda. Mas, beleza. Vamos que vamos. O top 10 de vocês aí tá top, hein, velho. Tá, tá ótimo. Já tá tendo uma briga com o faro da L1 pelo nenhum lugar aqui direto agora. É legal, eu vi, eu vi. É legal aí, eu vi. Vamos ver como vai ser. Vamos esperar. Ah, beleza. Boa sorte, man. Vou voltar lá. Valeu. Valeu, vamos lá. E aí, vamos lá. Ô, Júnior. Beleza, mano. Vamos lá. Tamo aí. Tamo levado. Os caras tão mandando vê-lo lá no HPD e nós tamo se virando aqui também. Vamos ver se a gente consegue um top 10 hoje. Tudo é certo. O P10 a gente tá bem aqui. Tamo encaminhado. Vamos ver. O que acaba? 1.46, você está na mídia, 3 wide. Clear right. Clear all round. Ok, Rodrigo. É bom consistency. Keep it up. Car left. Clear left. Blue flag. Car left. Ele tá no scrisk. Ah, morreu! Emyr do céu! Emyr tá com sangue no zóio, velho! A direita. A direita está feita. Oh, e aí? Oh, e aí cara? Agora eu consegui entrar na bíblia. Funcionou? Funcionou, agora eu voltei. Vamos ver o bombardeio que vai ter agora aqui, mano. Deixa eu olhar o discord aqui como é que tá, que deve ter voltado lá os pedidos de conexão. A gente fez uma passagem em cima do carro lá, velho. É o Bito mandando ali, né? Nossa, velho do céu. Entortou todo mundo ali. Puta que pariu. Top demais. Põe um pouquinho em cada, aí eu venho você, aí assisto você, aí assisto... Puta merda. Tô vendo aqui, os caras estão escrevendo, agora começou a aparecer. Nenhuma ação tomada. Ó. Estamos indo aqui, vamos levado. Acho que não tem mais nada agora aqui. Aí, né? Décimo quinto. A gente tá no décimo quinto geral, né? Nós estamos em nono aqui na categoria. Ah, em nono na categoria quinta. Ah, tá. Aparece mais. O caminho atrás está agora. 6,4 segundos. Agora é o Fernando que tá correndo? É. Ele que tá andando aqui. Depois é o Habermann? Não então, acho que o Habermann não vai precisar nem andar, velho. Vamos ver aqui. Ele voltou, é, com o ping dele não vai dar nada. Já caiu pra... Já caiu pra... Já caiu pra... Tá caindo aqui o número de voltas. Olha aí no YouTube aí que eu tô mostrando lá, ó. Ele deu 20, já caiu pra 22 agora com o Fernando andando. Eu acho, velho, que eu vou ter que andar mais uma e depois o Fernando ir direto. Ah, aí, peraí, deixa eu pausar aqui. Ah, pausei, tá. Aí apareceu ali embaixo onde você tá com o mouse ali, não é? É, aqui ó. Tá 20... 20 barra 11. Tá 11, é. Mas a previsão é que vai dar 22 agora. Ah, tá. Então vamos ver se esse número cai mais aí. Porque como eu já dei muita volta, velho, vai ficar alto esse número. Entendi. Vamos ver, né, vamos esperar. Sim, vai, vai. Top, top. Tá andando meio pra caralho. O Hermílio evoluiu pra caralho, velho. Puta que pariu. Ah, mano, é... Como é, é treino, né, velho? Não tem mais o que fazer, né? Sim. Treinou bastante, né? Treina todo dia, direto. E aí tá aí o resultado, cara. Vixe. Tão duro, tão duro. Tão duro pra caralho. Tão duro pra caralho pra caralho. Tô vendo as volta dele. Ele voltou pra segundo lá. Voltou pra segundo? Aham, os caras devem parar eu acho Deixa eu ver Vou ligar 2 É, agora que eu me liguei Só ligar 2, porque eu to tirando Tira, põe, tira É, da pra abrir tudo junto aí, cara É, abrir tudo junto Aí você vai e volta É, eu tiro e vou lá no map E9 Agora a gente tá aqui Agora a gente tá aqui Eu acho que o P5 já está ligado É, eu acho que não Vou ficar de olho pra ver se não vai ter muita punição aqui Mas acho que não Os primeiros ali pararam, que o João de Gregório foi pra primeiro agora É, os caras estão pedindo punição pra ele aí, velho Vamos ver, vai ter que ficar pra depois da corrida Mas aí é punição pra outra prova só, né Não fica pra eles É, então O que eu to preocupado é que esse negócio Tá passando o número mínimo de voltas aqui Porque é Fica amarelinho aí É, quantos porcento que vai dar E ele desse jeito Aí os caras vão desclassificar a gente De qualquer jeito é melhor nem entrar 25% Mas desclassifica? Porque aqui é jogo Desclassifica Desclassifica porque teve uma outra corrida Que o Parra correu 99% da corrida E deu uma volta ao outro cara lá só E os caras colocaram o Fair Share, né Ih, caralho Aqui ó Ele estica aqui ó Por exemplo Uma corrida de 75 voltas Com 3 pilotos Com 3 pilotos na equipe 75 voltas O... 75 voltas dividido por 3 por 1 quarto Dá 7 voltas Vai terminar Vai terminar As 10 né São 8 horas hoje Faltou 4 horas de corrida A gente vai precisar Eu acho que a gente vai ter que colocar o Howian pro último shoot Mas o ping dele aqui tá 553 Os caras não vão deixar de corrida 3 horas de corrida 3 horas de corrida né Faltou 4 horas Deu 4 horas agora de corrida É Agora 19, 8, 9, 10 3 horas É, travou a transição Travou A imagem né A imagem né A imagem ali ó Do Windows E o carro não tá andando também Ué Que doideira A gente tá apertando Ué 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 Mas daqui a pouco ele volta Mas daqui a pouco ele volta Ué Ué A gente dá um watch enter aqui Vamos ver Tudo volta Car right Right side is clear Não voltou não Deixa eu dar um desfroste Ela travou mesmo velho Que isso que vai fazer Eu vou, tá travado É É É É Eu acho que pelo jeito sim Travou nada Inicia o Windows Não, põe no Windows Tipo pra você ver alguma coisa aí Tira ele de novo Abri a calculadora Abri a calculadora Acho que deu ficar abrindo muitas coisas aqui e travou velho É Estranho porque Os segundos ali que mostram de um carro pro outro tá funcionando É Vai ter um ataque de vídeo né O jogo tá rodando normal aí O jogo tá rodando normal aí Tá Alguns casos não foram codificados Alguns casos não foram codificados Eu vou, vou encerrar aí Se você abrir outra vai adiantar Eu acho que Tenta se eu Abri outra vezes volto normal mas aí Eu vou reiniciar não Tá bom Eu não consigo entrar aqui No jogo Falta transição Falta transição Falta transição Vou reiniciar Ah é Agora fechou Agora fechou Transmissão Adivinha só ter parado a imagem Acho que foi o mágico pra ver É voltou do... Aí ó Agora voltou Agora voltou? É, voltou Voltou A gente vê quantas rotas faltam pra treinar aí Left side Clear left E aí Não, pelo menos a gente só abrir outra transição né É É Exato Evita a dor de cabeça Vamos A gente sabe que Você acabou de fazer o 146.62 Agora mudou todas as pinturas né, tem um staff com umas pinturas que brilham né Não, eu acho que é o 3D Pants mesmo, viu a careca que tá aqui É, caiu a transição de novo É só o YouTube O YouTube tá funcionando Tá, deixa eu dar um refresh nele aqui O YouTube tá funcionando Tá liso o careca, tá né Tá, a pintura é normal Ele tá piscando o farol aqui pra avisar que ele já tá ciente das coisas Ah é? É Eu tô vendo ele piscando o farol, falei, por que será que ele tá piscando o farol? Aí é ciente o que? A volta que ele tem que parar? É Não, não, é o cara do HP dele Ah não, é o sexto, é o HP dele Car right Clear right Os três primeiros estão andando na faixa de 45 O resto tá tudo 46, 47 Ah não, tem dois aqui Um da sub e o outro aqui também tá 45 Quando dá 45 aqui é foda hein Tô da volta né meu Porra A gente tá com combustível alternado agora também viu careca Alternado? É, porque como a gente parou pro Haberman ter que parar lá né, pra resolver Aí a gente acabou fazendo o último pit stop lá de meia hora, sabe? A gente vai andar uma hora no último Ah tá, entendi Também nem vai dar pra ele andar mesmo Vamos ver se a gente consegue terminar mais dois O Haberman chega aqui ó, ele saiu? Não velho, ele tá com a internet Os caras mandaram ele parar, se não a gente ia ser com ele Tava piscando Mandaram ele parar? Uhum Ué, isso eu não entendi, agora me confundiu tudo O ping dele 500 piscando, ele piscando, parecia uma árvore de natal na sala velho Ah tá, entendi Mas os caras não deixaram que eu volto É, entendi Agora entendi Putz grilo, caralho Coitado Coitado da gente que tá o dia inteiro aqui né Então É de vocês né, aqueles da equipe aí É Foda Às vezes A gente vai ficar lá Então, ai mais você vai ligar? A gente vai lá A gente vai virando A gente vai lá E ninguém vai virando O Chris é só o Chris e o Elmirio só? Só os dois? Acho que o Guilherme vai correr também ainda no final agora Ah, o Guilherme também? É Cara, esse bug foi só com o Chris né velho É Ele deu bug e parou Se não tivesse dado esse bug eles estavam mais na frente ainda Não, mas não teve corrida É que ele abandonou a sala eu acho né Ele entrou e já tinha largado, eles estavam com uma volta atrás Ele saiu uma volta atrás Saiu Pô, ele tá em segundo cara Pô Corridaça né Pô Que que é né velho Pô, você larga em uma volta atrás e fica em segundo ainda Marcelão foi vídeo de rir né Marcelão Só piscava né Marcelão Ah, você deve ter uma resenha boa sentar com ele e com o Fernando né Ah Marcelo aí E aí Marcelo, bom cara Ah o Alexandre também tá acompanhando aí Ah o Ale também, o Ale Pô Ale Bom que você apareceu hein, tá na hora de dar as cara aí né meu É, tá sumido É, tá sumido Ficou rico e deixou as palmas Car left Clear left Tava falando com o Schmitter hoje lá e ele falou que o Lecão foi pro Canadá também velho É, é o Hermia então Por isso falei, não bate os dois aí pelo amor de Deus Bateu os dois da mesma equipe ainda É Toda corrida boa Quero usar ele aqui E por que ele tá desmontado as coisas aí velho? O que aconteceu? Ele mudou velho Ah, ele mudou Pra onde ele foi? Ah, não sei pra onde ele foi Ele mudou de casa eu acho Ah Alright Rodrigo, as a car exits into pits, heads up É bom a consistência, mantenha-se Vou pegar um café e já venho Dá um cafezinho Car right, clear right É, isso aí Junior, ficou show velho E agora com essa mudança que os caras fizeram, dá uma melhorada boa na pintura Parece que ela melhorou agora, sabe, a qualidade do carro também, ficou bem bacana Chama-se Mãe 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 Tá, ficou bacana, Junior Tá show, velho Agora você precisa fazer aqueles carros metálicos pra nós lá, né Meter uns metálicos aí pra ver como é que fica Depois a gente quer que te falar Eu comprei o Holden lá, Junior Pra fazer a pintura também, tá Vamos ver o oitão Vou começar a andar de oitão agora também Tchau Mandar de novo pra o Fernando não me esquecer E que nessa volta Ah, beleza, já viu Boa, Junior, boa Watch your speed Engage the limiter Box in, 5 4 2 1 Box now 1 2 2 3 5 1 2 1 2 2 2 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 9 10 10 11 11 11 12 12 13 13 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 Amém. Vou botar um pouquinho dentro do carro aqui para a galera ver também que é bacana né. Opa, só ele de volta. Beleza. A gente já pode estudar a cor nova da track né velho. Mudar né. Mudar é, tá na hora de mudar. Mudar a gente tem as cores novas aí da track, carro novo, para corrida oficial, entendeu. E a gente pode pôr um outro de uma corrida, uma pintura mais simples para treino. Quer fazer aquele caboflado igual o da Red Bull para o teste lá? É, fazer o carro teste, o carro de teste, o treino e o carro de corrida oficial não. Eles devem ser metálico agora que veio aí né velho. É, agora que não sei onde o carro cheguei. Eu estava pensando em fazer um rosa choque. Choque preto. Fazer um bem cheguei. Nossa, olha o carro dos caras. Já está cheguei pra caramba esse amarelo aí velho. É, não, esse aí ainda está discreto cara. Eu acho que está discreto esse carro. Tem uns aí que é bem mais banderoso. Mas é um mais banderoso, está um bem claro. Um detalhe que é só, deixar ele bem claro. Deixar bem clarão, porque até melhora a gente... Não, eu era a favor de a gente meter um prata agora, um tomado. Com prata. É, eu acho que está legal. Prato, um carro todo, prata e preto. Pode ser prata e preto. Com os detalhes entromados ou... É, dá pra fazer várias coisas né. É, tem todo mundo. Então o Robert vai pintar o capacete nele de amarelo agora. Então o Robert vai pintar o capacete nele de amarelo e já era. E já era. Fala o Robert, não sei muito. Você está assistindo aí. Lúcio perdoe. Acho que o amarelo vai sair agora. O amarelo não está dando sorte para ele não velho. Tinha de falar que dá sorte, só deu azar até agora. Tem que mudar de cor rápido. É. O Cardoso é que faz os carros para mais lá? É, eu estava comentando aqui no site agora que eu estava falando que está aparecendo bem mais velho. Você viu aí? Tá, eu vi. A pintura? Tá bacana velho. Tá, está aparecendo sim. O amarelo, principal, a parte amarela destaca bem aí. É, que é da hora. É isso aí Marcelão, Nova Lécada merece uma pintura nova. Mas a gente vai ver isso aí, vamos analisar ainda. Vamos mandar para o setor ser responsável. É. Vamos mandar para o setor. Os techs vão avaliar, ver o marketing. É. Não se liga. É, claro que é divertido porque... O que? O que? Pela liga? Pela! Ah, pra ver que tem um grande dia? Ah, pra ver. Já era grande. O Kurtito aqui falou que tinha um incidente na curva grande ali agora Curva grande e essa aqui o Fernando está agora ali, que é antes da segunda variante Eu estava olhando aqui para ver se aparecia alguma coisa, mas não tinha nada Não apareceu nada, não tinha nada As vezes o Kurtito te avisa do acidente há 30 segundos antes Está longe ainda, o cara vai sair de lá antes, mas ele está te avisando que teve acidente E aí você acha que não teve nada e você vai seco né Não, é que está certo Estou chamando o zap, eu acho que está chamando o zap o Junior falou ali O que a gente podia fazer também, cara Era meter aqueles gold chrome lá do graturista, né Então, aqueles carros chromadão É, gold chrome Já pensou, mano? O lugar desse amarelo aí? É, então Não ia chamar tanta atenção quanto o amarelo, né Mas ia acabar... É, mas assim Não pode ser ele todo, senão fica... Não, não é A gente podia colocar o gold chrome no lugar do amarelo e o prata no lugar do preto Não, é Mas amarelo e o prata, acho que fica legal, né Amarelo e o prata, não é Não, não é Não, não é Mas não pode exagerar muito também, senão fica muito... É, chamativo demais, né velho Aí vira alvo, né Isso Já é alvo hoje, né É, hoje já está complicado Ser mais... Em pretão com os detalhes do prata É Apresentar a parte de 140 passos voltas Por isso que ele está dando 22, né 24 É, já está nas 22, o Rabinão vai ter que dar duas voltas no time, né É A gente fez um perder posição quando parar, né É Mas... Vai dar... Vai... Na última... Na última parada vai ter mais duas voltas? Não, o Rabinão vai ter que fazer só mais duas pra gente não ser classificado Ah... Por enquanto Eu acho que não vai sair sem, não Mas não pode andar só com dois pilotos? Você fez? Ele já andou, cara Entendi Então, mas você está falando que ele tem que andar... Mais duas voltas? Ele tem que dar mais duas voltas, senão a gente vai ser desclassificado A previsão é 22 voltas, então... Não, mas o que eu estou perguntando Não pode ser só dois pilotos? Ou quando tem três, tem o mínimo pra cada três? É, o mínimo pra cada piloto, é Então, se eu entrou três, tem que ir E os três tem que fazer o mínimo de volta Ele vai ficar de fora com as duas voltas E aí, Fernandão, agora você já fica esperto aí da freada, tá? Daqui a pouco você vai começar a sentir o freio aí Deixa eu ver como é que está ali em cinco voltos ainda Beleza Ô, o cara que está atrás da gente tomou uma penal, beleza O cara que está na frente? É, o cara que estava atrás da gente Da L1 Se eu tivesse o meu nono lugar mesmo agora Se eu tivesse o meu nono lugar mesmo agora 10,9 10,9 Car right, clear right Vou voltar aqui pra ter uma ideia Galerinha já viu Vou voltar pra TV externa Toda hora Ué, aqui pra mim não apareceu TV externa, velho Só está dentro do cockpit É, então, troquei agora Ah tá, agora você mudou pra fora É Ah tá Obreu, velho, agora tá Tem, tem chão, Junior Tem chão pra caramba ali dentro de corrida Mas nós já estamos prevendo isso aí já, velho O finalzinho Nós vamos precisar que o Harry mande duas voltas, eu acho Vamos ver, né Até lá tem chão ainda Agora tá breu, agora tá mais escuro a pista Antes dava pra ver mais, ó Agora é só quando bate um farolzinho É É Por isso que eu tinha colocado dentro do carro É Por isso que eu tinha colocado dentro do carro Fala Osmar Como é que estão lá? Osmar Que lugar? Isso Tá Los caras aqui não tem um... Os caras aqui não tem um... Um discernimento, né, velho De dar passagem antes da curva, né De dar no meio da curva, né Tem que voltar de lado e os dois perdem tempo pra caramba Isso Porque se ele só aliviasse na reta e passasse Ia perder bem menos Bem menos tempo, porque na curva você Ele vai pegar o teu vácuo ainda na próxima curva É Vai ganhar tempo ainda Os caras, não Deixa passar na curva Mas isso é cara que não tem ainda Esse cara que tá atrás Da Mercedes, eu corri com ele No Fórmula 1 2017, no campeonato lá da No No Pet 4 Ele andando com Oita Fernanda Andando com Uma Sauber lá Eu de Red Bull, o cara queria me segurar Sabe, não tem É, tem cara que não tem noção Ah, Juninho Vamos ao P9 aí agora Que os caras tomaram o penal aí da L1 Do T.O.T.B aí Carro 422 E a gente vai passar eles agora Vamos ao 9º lugar Mas nós estamos no fio da navalha aí Vamos ver como é que vai ser o final Acho que a gente está com o risco ainda Do Rabin ter que dar duas voltas no fim Vamos ver Como nós vamos levar isso É, mas estamos aí Estamos bem, velho Estamos bem O carro está inteiro Acho que importa Sim, velho Está ótimo O Gormir está super bem Está dando demais ali, velho Está pertinho esse cara É, o mais rápido a volta dele agora É, o 38º baixo Quem que assumiu agora o O Epics Cadê o Epics O Arthur Figueiredo Ele está mais rápido que o Arthur, velho Tá Está mais rápido que o Arthur Ele está mais rápido que o primeiro E que o segundo Então o mais rápido Está sendo ele agora Está mais rápido que o 3º Isso aí É bem demais Já caiu um pouco a diferença do João Olha lá Está caindo Vamos ver Está bem demais O Criseio chegou aqui Ele veio e falou Mano, o Hermir está voando para a terra É Olha que aconteceu Com o homem que está voando Olha, o Hermir é top Cara, o Hermir Olha, o Hermir, mano A evolução dele Nos últimos 2 meses Está monstruoso O negócio Está Está demais Ele está andando muito Evoluiu mesmo O Osmar também evoluiu Não é, o Osmar está Tudo bem subiu É Só nós que ficamos para trás Não, eu estou para trás De todos e todas Nem estou andando Então Mas estou muito para trás Preciso pegar tudo de novo Fazer tudo de novo Nossa E9 Você já fez a 146.79 Então, olha lá Os tempos que eu sentava aqui Ficava grudado Mas se não fizer isso Não vai bem Não tem jeito Olha o Hermir, cara 37 Ele fez a última volta Ele está buscando o cara Ele vai buscar o cara da sub Do João de Gregório 4.9 E o cara da app 41.6 Então, olha lá O da app fez 1.38 Para mim Está aparecendo aqui Nos Cris Estou vendo É, a última volta agora Ele acabou de virar 41 nessa volta Ele virou 41 É, 41.6 Aí agora passou ali Está assistindo pela transmissão Ah, está vendo Já está a transmissão A sub agora 39.0 O Hermir 37.9 Já está 3 segundos 3 segundos Está buscando, cara Olha a cara do Cris Contente Olha lá Eu vou escrever Até na live dele Vou escrever aqui Vou escrever aqui Isso Você Tá Trazou bonita a corrida Terminar 11 horas Atrasou? Ah, atrasou É por causa do rum Do Cris lá Dos bug Escrevi assim Ô Cris Você está com uma cara De felicidade O Hermir está incrível É Ele vai dar risada Ele acabou Ele fez Ele fez o sinal de fuck you Para mim Mas que o Hermir está incrível Eu concordo Ele falou Não, ele fez o sinal de fuck you Assim na tela É Ele escreveu? Não, não escreveu nada Ele falou Só na live Ah, ele falou Puta, o Hermir vai ficar Tenso agora Não está buscando Está buscando ir muito Já está 2 segundos Para mim aparece 2,5 Aí tu vê As coisas As coisas Dão tudo errado De repente Faltando 3 horas Está dando tudo certo Isso Corrida longa Então, Alê Deu um bug lá No 269 No 270 O Hermir está com o Cris E acho que vai entrar o Domarads Que lá para correr com eles O final agora E aí O 270 Lá está o Pet O Osmar E o Felipe O Felipe acabou Acabou no Carrejador E o Hermir O Deus acabou Invertendo 08 Colou já Agora tem que ter paciência Para passar Isso Sacina a live Agora eu escrevi O Hermir está buscando Buscando o João O Bull Track Friends Mostra a briga dos HPD Olha lá Mostrou Está mostrando Está mostrando Está mostrando Car right Clear right Estou tudo certo Nem vou mexer Nivertia Está bacana a transmissão do cara Ou, Otávio? Oi? Está bacana a transmissão? Está Está passando Está passando agora O Hermir Ligando com o João de Gregorio Está passando Está passando Está passando Yellow flag Caution There's an incident in Cover grande Ai Ai Nossa O que aconteceu? Não Vai ver Viu? Ainda não Ainda está o Hermir Atrás do Não Estou falando do Fernando Do Fernando? Deixa eu ver Já foi Já foi Eu volto um pouquinho aqui Não Left side Hold your line Peguei a chupain Ele Ele está ainda lá Clear left Amém 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 Ele falou que o retardatório atrapalhou o Hermes É, eu ouvi aqui, eu tô com o áudio lá ligado, eu ouvi isso Tô tentando achar o lance do Fernando aqui, mas não tô conseguindo Ah, depois eu mostro Tá tudo certo, ele passou ileso O cara tava rodado na chicane ali, aí tinha um espaço certinho pra ele passar ali Na primeira da reta? É Ah, tá Aí deu espaço certinho pra ele passar ali, por isso que eu fiquei ai, 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 ai Que ele passou bem no lugar, eu achei que era pra você arrancar Pô, o conversação que tá chegando no... no Fernando aí agora Nossa, velho do céu, agora eu vi Nossa, mas lambiscou, hein, velho O Emi passou, viu? Passou? Passar a discussão, isso, isso, velho Aí ele vai contornar atrás, show Ganhou um tempão, hein, Dormir Acabou de passar a gente aqui E o João teve que fazer a segunda variante atrás Deixa eu ver como é que tá aqui funcionando 17 voltas ainda É, boa, né, Ale? Da hora Bolado o negócio, hein Cara, ele tá mais rápido que os caras da Epic também, meu Tá, tá mais rápido, cara Tá andando mais rápido que todos Já faz umas 4 voltas que ele tá mais rápido Não é uma volta não só Será que esses caras não tão economizando combustível, não, mano? Então Né? Às vezes pode ser Pra fazer uma parada a menos no final lá É, pra dar um... Por menos combustível, né, ganha tempo no box Porque o João nem brigou, eu acho, né Não, nem brigou Né, ali, pode ser mesmo, velho Vamos ver, né? Ah, ele já deve estar esperto Porque o João já tinha comentado essa história de economizar combustível com a gente Não duvido nada Não duvido nada, não, que ele esteja economizando Ah, ele já tinha falado um negócio assim? Já, ontem ele veio comentar Há uns dias aí Mas não sei se ele esteja economizando, não, viu O Fernando está brigando, quero ver Até a próxima Blue flag Right side, right side's clear, blue flag Lead car's pitting Carabalho Sobrenome esquisito Ele me ligou, velho, o Fernandal aqui Então correndo ele te liga, como eu clicou no check? Acho que a mulher deve ter ligado e ficou no VivaVoz ali Ele vai me avisando, vai me avisando Tá dando bem pra caramba, ele tomou bem na frente dos caras Tá bem, tá bem pra caramba Tá ótimo Agora ocorreu esse risco no sinal Qualquer coisa a gente para pro hardware A gente continua dando 22 voltas aqui É, agora mostrou Duzentos e suficientais voltas Incident in Parabolica Looks like it's Simos A estratégia aqui conta bastante quando os pilotos são equilibrados A gente só tá aí na frente porque a gente não trocou pneu nas paradas, Otav Se tivesse trocado todas, eles ficaram pra trás Vocês não trocaram o pneu ainda? Não, eu tô trocando, faz dois extintos com o mesmo pneu, né? Ah tá, faz dois extintos Que nem o Haberman, quando eu peguei do Haberman faltava umas 15 voltas pra ele ainda Aí eu já nem troquei, eu fui com o pneu dele e eu troquei pra ele pegar pro Fernando agora Entendi É, o Fernando já parou uma vez? Não Já, já, eu vou pegar o carro daqui a pouco Você vai pegar o carro, tá? Aí troca o pneu Aí troca, aí eu vou, provavelmente deve ir com o mesmo pneu até o fim Aí faltam três horas ainda, não, vai dar mais uma de meia hora ainda o MG Abandonou a prova, acho que o Zez, tava na liderança aí, acho Quem? Coríntio? Eles estão falando transmissão Ah, deve ser do 23 Aí o pessoal do não sei aonde e fora da corrida Wilson Neto Ah, é, os caras tavam liderando, era a Interlagos É a GT3 Ah, a GT3? É, eu tô representado o carro Eu não vou correr não, Alexandre Eu tô só de telespectador TELESPEC! Eu tô só de telespectador Já, já, as coisas melhoram aí, cara Que aí vai dar pra começar Ah, sim, mais pra frente aí eu já entro nos eixos Agora pra mim tá difícil Ó, Hermir é líder Hermir líder? Uhum Os cadetes já pararam Nossa Imagina o desespero dele liderando, né? Deve tá tremendo lá É, é Mas ele tá se distanciando do Gregório Cara, olha Deve tá 3 Hum, tá abrindo, ó Tem que ser a volta do João aí Foi boa agora, né? Foi Não, pra mim ainda não tá mostrando Fez 38.3, é isso? Não, pra mim ainda não tá mostrando 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 Ae, ó, ele tem 7, 8 mil e tá andando mais rápido, cara. É um foguete. Caralho, o Ermir baixou o Ayrton Senna nele hoje, velho. Deixa eu ver quantas faltas. 11 balas. O Ermir deve ter dado uma erradinha. Ae, blue flag. Sele for waterman, please. Vamos lá A direita. A direita é clear. 39.8 com o Hermir agora e 38.4 com o João. É, o Hermir deve ter dado uma radinha mesmo. É o que eu falei né, começa a bater o... Bater água na bunda. Tá dando muito, com mais caniboso que tá na frente. Tá bom a corrida hein, tá legal de assistir. Tá ficando andando bem né. É, muito boa. Nossa bateu. Quem? O João de Gregori. Sério? Bateu da traseira do retratar. Mas não rodou. Ele bateu e o segundo teve na pista. Tá na pista lá. Ah, vai tomar penado então. É, Júnior, é isso aí velho. É. Vamos ver quanto tempo tem. Deve ter visualizado o carro dele. Já tá 3.6, ó. É, ó lá. 39.1. O cara fez 40. 1.49, é isso? Quase 41.0 né. 49 né. É. Se você for aqui, patina a chave. ologies. A chave. E você vai pegar a chave. O pé. Não ta para lá. Não ta para lá. Isso, não ta para lá. Tá para lá, bora, bora. 46.2, volta boa É, nossa preocupação agora é com os caras de trás É Deixa eu ver como é que tá o negócio de porta O Cardoso tá com vontade de andar É Tá igual eu, eu tô com vontade de andar, mas não posso Subindo, tá pra 14 1.39.3 E o cara fez 1.41.2, Rodrigo Hum, tá, não bora, velho Será que os caras da época tiveram problema? Car right, clear right, blue flag Os caras da época tá 39.3 também, então acho que não, hein Eles já estavam mais lentos Não, mas eles estão mais de 1 minuto atrás do Dreamy Ah, então deve ter tido, cara 1 minuto? Ou adiantaram a parada, né, talvez Também Deixa eu ver quem que tá pilotando o Epic agora É o Arthur ainda É o Arthur? Subiu e foi pro Boxe O Arsenal também, olha lá, o 270 também tá Ah, mano Ah, mano, tá de brincadeira que vai acabar a bateria do meu fone agora Oh, beleza, deixa eu trocar de fone, hein Pessoal, vocês vão me ouvir mais aí, tá, na transmissão, tá? Aí o Otávio vai falando com vocês que eu falar aí, beleza? Eu vou trocar já Tá, troca lá Tá, troca lá O tempo de lap time foi 146.54, 62 is 0.7, off the pace E aí E aí E aí Tô, agora tô, tô ouvindo. Vindo filé. Vambora, né, gente? Blue flag. Christian assumiu o carro agora. Pararam. Isso. A lei pra mim é que tá mostrando parado ainda. Isso. Isso, eles pararam antes. That lap was at 147.00. Isso. Isso. Saiu atrás do Arthur. Grudado. Sim. Então o Arthur parou mesmo. Foi a parada mesmo que deixou eles virem pra trás. Blue flag. Isso. Isso. Ah, o seu som não sai na transmissão. Não sai na transmissão. Não sai na transmissão. Não sai na transmissão. Tá. Não sai na transmissão. Mantenha a calma e vai que vai. Blue flag. Liz tá meio fobado. Então, a bronca vem tudo pra cima de mim Tomando patch? Ah, eu vi agora aqui, apareceu na transmissão Ficou encaixotado aqui, o Cris Não conseguiu passar, e o cara deu uma distanciadinha Aí o cara tá tranquilo, tá na briga Car left Still there, clear left The leader is pitting now, blue flag O que você falou? Tá 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 Amém. 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 Tava em 3 e caiu para 0. O Arthur, né? É. 1,398 do Arthur e do Cris 1,382. O Cris vai pegar trânsito de novo. Tem a calma aí, Cris. Frente do Modulon agora. Onde? Ah, tem que soltar o cara da Sul Brasil aí. Deixa o cara passar. Se ele estiver assistindo, né? Tem a calma aí. Right side's clear. Blue flag. E aí Amém. Amém. Está colado. Por que? Apareceu o mouse aqui. Ah, tá. 533. Mesmo ele não visitando na sala? Putz gringo. Cris passou. Próximo. 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 O cara tá dando visual, tá no vídeo aqui. Direto. Andando muito, andou bem pra caramba. O Fernandão andou bem pra caramba. E agora deu uma distanciadinha. O cara tá no vácuo, o Fernandão tá em nono. Engage limiter. O Fernandão não parou, agora você vai sumir? É boa corrida aí pra você, cara. Eu vou te dar uma distância. O Fernandão entrou aqui E aí, parabéns Parabéns, velho Porra, valeu Eu tava meio tenso Entre as vezes Mas depois pegando a manhã do carro O carro tá bom, tá show demais Só que Quando ele baixa o combustível Só nas caras que ele ficaria isso Mas o resto, antes, tá perfeito Andou muito bem, Fernando Tá de parabéns Valeu Mas tá bom, o Richan Ótimo A evolução do Tá de parabéns Mãe, tem que ver Então eu tô aqui Deve ter que ver Seu que ver Certo, então eu tô aqui Eu tô aqui Tão 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 aqui Nossa! Caramba! Gente, eu vou ter que sair, tá? Eu vou ver se eu consigo acompanhando o meu celular. Boa convite pra vocês, gente! Valeu, abraço! Abraço, valeu, galera! Parabéns, meu irmão. A gap na frente agora é 8.9. Boa! Boa! Se eu sei me explica, eu... ... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vámonos, flag. Vou... vou parar. Vou parar aqui. Car left. Clear left. Blue flag On your right Clear right Keep it within the track limits Blue flag Blue flag Blue flag Blue flag Blue flag E o que eu quero ficar com o meu Zóter? E o que eu quero ficar com o meu Zóter? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Que boceta viu véi E a posteira desse desgraçado? Filha da puta Nossa, to falando sozinho aqui, desculpa ai O... e a Bayer contra quem? O Bayer contra o Chinoa, eu acho O Bayer contra o Mönchengladbach Ah, o Mönchengladbach, obrigado Borussia Mönchengladbach É, esse mesmo É que realmente né, o Bayer destrói todo mundo lá né É Bayer e... Agora se eu tivesse posto o outro time, ao invés de 2.000 virar 5.000 O que é o Mönchengladbach? Caramba Ah, eu não acredito no negócio desse não Eu acho que até fraga isso Ah então, eu tava olhando errado, é o número do... tem lá, 20 barra da 16 né, eu achava que era os 22 que estavam entre o parênteses ali O tempo foi 146, 0.44, Sector 1 é 0, 128, off the pace, Sector 2 é 0, 48, off the pace Entendi a lógica do negócio O tempo foi bastante consistente Ele considera uma... ah, mas entendi mano, esse bagulho é realmente linha Uhum Eu ia ficar feliz É, porque é melhor, é melhor esperar até o último né, porque senão a gente pode acabar perdendo posição aí de bobeira Se eu pegue de uma bachada boa, tá atrás dentro, eu pensei que ia... É, não, tem hora que ele dá uma... Ele fica, pra mim a barrinha vermelha lá, ela fica oscilando né, então tem hora que... Eu acho que de tempo em tempo ele pega os dados né, e coloca ali, mas aí quando vê já piorou de novo, ou já... O pior que dessa vez é a internet, ah, as outras vezes tinha sido algum problema que eu não soube identificar, mas dessa vez é... É a net mesmo Esperar a segunda pra catar um modem novo lá Ah, eu tô achando que é mano Eu... Puxei a... A porta lá onde tá conectado todo mundo aqui né, do bairro onde eu moro aqui, e tá sem problema lá Tá sem um problema, digo assim, geral né, no caso Deve ser alguma coisa... É, deve ser alguma coisa... Alguma coisa... Sei lá, alguma coisa... Deve ser algum problema do próprio equipamento mesmo De nível, essas coisas tá tudo certinho E não tem... Não tem... Não tem nada de... Como mebstero melhor 付a Futs. Deve ser acidente de modo... Oh, mas a corrida ta boa cara... Sem acidente, é, meu, tá. Tá, o ritmo da hora. Achei que de noite ia ficar meio feio de ver, mas tá da hora de assistir também. Achei que o gráfico melhorou muito na última televisão. Não muito, mas melhorou da hora esse negócio da pintura aí. É. Show de bola. 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 Vamos lá Que isso Se azedar e no final pega Faço a diferença, né? Faço a volta que tiver faltando Tomou slow, acho, não tomou não? Ok Você que sabe, ali eu tava muito tranquilo assim com o pneu Eu não queria nem trocar, pra falar a verdade Mas tava bem batidinho os tempos Ele tava jantando na hora, então nem conseguiu foda Tava fazendo os tempos batidinho mesmo Rodrigo também, tá bem da hora essa corrida aí, show de bola Não, é, eu não cheguei a acompanhar o cheat todo ninguém Ok Rodrigo, tem um carro mais rápido Aproximando Que essa daí pra mim é... É, Silverson a gente andou bem pra caramba, né? O final que estragou, mas... Silverson, essa daí não tava tendo aquela... Tem um Krenker que tava tendo no GT3, né? Tipo... Aquela dificuldade pra passar É, Suzuki e Interlagos tava muito difícil Isso É, Suzuki foi horrível e... E Interlagos teve aquela... Aquele acidente do mal lá Acaba que... Pô, tá sendo uma baita prova da hora Você vê todo mundo dando certo Clear left Clear left Blue flag Ó... O cara botou aqui pra... No grupo aqui o Marcos em... 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 O ato de lá Clear right Clear right Secter one is... Tem que dar essas três rotas que eu não conto resultado Tem que dar essas três rotas que eu não conto resultado Blue flag There's a faster car bearing down on you He's the class leader Car right Clear right Clear right Secter one is... Zero point four three Off the base Agora... Agora subiu... Barra 27 Off the base Blue flag Blue flag Left side Clear left Eighth place É... O meu subiu pra 17 aqui também É... É... Quinal seating문... min Encuni... As Industrial... Left side Clear left You've just done a 1.47.45 Então, mas se você quiser, Rodrigo, se você quiser eu espero pro final, se vocês veem, não sei o que vocês acham melhor Vocês que mandam aí, tipo, se quiser eu dou agora a próxima parada ou se quiser eu aguardo também o final Como que tá o cara de trás? O cara da frente tá muito longe, né? Como é que você vê isso aí, Rabio? É então, na verdade eu vi no Relative ali, no... Tá ligado o Relative do... Que mostra, tipo, a distância, né? Aí você vai apertando vai chegar uma tela que tá escrito Relative em cima Ah, já vi, já vi Eu não sabia como que tava, não É, aí tem a diferença pros caras aí, aí você procura, você vai jogando pra cima, vai sendo os caras que tão na frente do Rodrigo Aí o oitavo colocado, ele não tá nem aparecendo, ó Ele tá a mais de 43 segundos na frente ainda, nossa E o cara de trás não tá dando pra ver aqui, deixa eu ver se eu descubro quem é aqui Mais de um minuto? É, teoricamente tamo no limbo aí, né? Cês que sabem Quantos extintos ainda tem? Que precisa fazer? Tem... duas horas? Teoricamente mais duas paradas, acho, né? É, o foda é que se reclamarem de mim, aí vai ser de quê, mano? Nosso cara vai reclamar de novo É... não, Madigo, cê quer esperar pra ver se vai ser essas 23 voltas mesmo? Vai, né? Não pode passar, esse 17 não pode passar da 20 dele, né? Isso Porque tá 20 e barra 17 É... É, mas vai ser 23, esse 23 mesmo, só, né? Tipo... 2, 4, 6, 8... Ah... Passaram 6 horas, 6 horas 17... Vou colocar que fosse 16... Ah, não tem como não, só se tivesse em 15 ali pra terminar em 20... A próxima parada troca tudo ou... é... não troca pneu? Uhum... Beleza... fechou... Não tem... ele... é... para, abastece... Mas será que a gente não vai perder tempo? Tipo... não vai ter abastecido e vai estar trocando o piloto ainda? Ah... Ah... Ah, mas de qualquer jeito vai trocar de novo depois, então dá no mesmo, é verdade... é verdade... é melhor... Ah... Uhum... Tranquilo... Ah, eu vou na manha, eu vou na manha pra não ter perigo de estragar nada aí... Ah... Uhum... Sim... Eita, de noite, né? Não mais... É... É... Isso aí vai ser... se voltar no meio vai ser foto, os caras vão reclamar... Mas eu dou um jeito de... A gente já parou de novo, é? Ah... 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 Eu ia pensar que foi alguma coisa esporádica, é? That was a... 146... 162... Nossa... E aí through the air 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 A sua esquerda Ainda lá Fala sério Ele não vai tirar pelo jeito Ainda a sua linha Ainda lá A esquerda Tirou A esquerda A esquerda . 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 Left side Still there Clear left, car left Clear left E9 Clear left Opa, to aqui, só posses Tá Car left, clear left Tomara que eu saia no limbo aí pra não precisar ficar Bom, tem que dar duas ou três, eu acho que três, né? 5, 2, 4, 3, 2, 1 Box now Tá É nóis, valeu, mano Já vindo, Robberman? Tô sim, tô sim Beleza Agora eu vou ficar, eu não vou nem apagar aqui as coisas pra ficar de olho Já vou até colocar o... Looks like you're clear on the pit exit E, carai Eu vou pegar a minha pincelha, a minha pincelha, a minha pincelha. Vou pegar a pincelha, a pincelha. Eu pedi duas voltas, tá? Ele deu, falou favor de estar com quieto, puta Pode dar? Cede posição, não disputa com ninguém, tá? Tá Duas voltas, dá essa e mais uma só e já volto Car left, clear left É o Cris aí Ah, meu Deus Entra agora? É, tá? É, tá? É, tá? Ok, Rodrigo, o próximo carro é Sousa Ok, olha a velocidade É, tá? 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 Vai ter 5 Vai ter 5 Vai ter 5 4 3 2 1 Vai ter 5 Vai ter 5 5 4 3 2 1 2 2 2 3 2 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9 Ixi, eu não sei como que vê isso Vai no Entraz lá Vai no do Track 271 lá e vê o teu nome É, ele tá até igual de todo mundo assim Tá verde, né? É Ele tava amarelo antes o teu nome Não, pra mim não Tá vendo no Entraz ali? Aham Aperta o mais ali e vê os nomes todos Vamos botar o teu esquema de volta Que cor que tá ali? Tava verde ainda Ah, ficou verde? É isso que eu quero saber Que ele não tava verde antes Por isso que eu preciso criar essas duas fotos Entendeu? Ah, entendi É É, ele tá Vou até botar uma foto e mandar pra você Pra ser feliz mesmo Ó, ele chegando na P10 já tá excelente também Se eu não conseguir pegar Ficou o céu muito atrás? Ah, acho que foi gasto tempo né Ah, acho que pegou bastante tempo né Mas a gente tinha que trocar pelinão Se o ultime sprint não ia dar Não ia apressar né? É não, era a estratégia certa É, vai dar certo Pare de ser chegando Ah, os caras de repente, os caras de repente talvez tenham que fazer... Ah não, agora é só mais uma parada né, uma hora e quarenta É uma parada, aliás, os caras de repente tem que fazer duas agora, ainda É A gente tá contando com as duas ainda Uhum Eles vão dar mais algumas voltas e vão parar de novo É então, se eles pararem agora Desses quarenta minutos aqui que tá faltando, a gente tá na vantagem Eles vão ter que parar agora e mais uma depois né, a gente só para mais uma É Tô até ver que horas eles pararam aqui É, eles devem estar com mais dez voltas, mais vinte voltas para parar ainda, Raul Eles vão ter que fazer um esplérgio no final ainda Aí só para ir mais junto É isso, eles pararam na cento e oitenta e dois Estamos na vinte e oitenta e oitenta, é isso mesmo Eles tem que fazer ainda mais Tem que fazer um esplérgio no final Voltei Opa Consegui O Haberman entrou no carro e o cara já veio falar, você acredita, Fernando? Foi mesmo, cara? É Aí eu pedi para ele só duas voltas para a gente não ser toxicado, né Aí ele tá só na... evite... evite disputa de posição Falei, poxa, muito obrigado, velho Caramba, o cara é atento, velho Caramba Que legal também Que legal também Já nem tem que fazer a primeira chikana e rapar a bosta É, ele já avisou, abriu uma tela do bosta e ele já avisou, velho Tem um incidente no lesmo-1, nós achamos que é trindade Clear left Chegou a tocar não né? Deu barulho de toque aqui Car right, clear right Car right, clear right O cara quase me mata aqui Ele te amassou a frente aí ô Fernando Estou olhando isso aqui agora Aparentemente não Vou testar um toque de leve mesmo Não deu nem contato aqui, não deu difícil É, eu estou olhando só a frente também É difícil de ver né? O farol aceso agora É, o farolzão fica difícil Na turma agora Ok Rodrigo, há uma velocidade rápida A direção está chegando A direção está chegando A direção está chegando O que é que o cara aí? Não, ela está chegando sempre aí 47, 479 Blue flag Blue flag É 40 segundos que os caras estão na frente É 40 segundos que os caras estão na frente É 40 segundos que os caras estão na frente Só que tem que deixar os caras passar velho São acol… A direção está forte É concesse John paranoia A esquerda, a esquerda Entendi que o lado errado Não tem nada, não tem nada Acho que o P-6 tem que virar em Crivo Grande Acho que o P-6 tem que virar em Crivo Grande A esquerda, não tem nada O que aconteceu que eu não entendi Não, o cara foi me passar, eu queria que eu entrasse na frente do cara Ah Chocou O P-6 tem que se dividir, né? É, você mexeu, é por isso que eu estou apanhando aqui Não, eu estava com 51.9 O P-6 tem que virar em Crivo Grande Crivo Grande Olha o P-6 tem que virar em Crivo Grande Que Bolo louco que está aqui na frente, mano Beleu o batom aí, né? Ainda bem que eu não saia aí, né? Nossa, que Crivo Grande Nossa Senhora Crivo Grande Crivo Grande Crivo Grande Wa abixão 左 Crivo Grande Leve que eu sei lá Crivo right Crivo grande Boa Caramba, ainda bem que não fui eu que saí daqui nessa mão O Zanpernini, o cara do Corinthians aí da frente, mandou pra mim em sério? Agora Mas sério o que? O que você fez? Ah, acho que ele não queria que eu fosse dividir com o cara, que eu fosse tirar o pé Até parece que eu vou tirar o pé Eu peguei um monte de bomba aqui, mano Blue flag Capitu, Ferreria, atrás agora, 18 segundos Ok, Rodrigo, acabamos de cortar a pista Caramba, ah Pelo que entendi, o senso colocado bateu atrás do Do GT3 ali Acho que ele não queria que eu ficasse lado a lado na reta ali Só que eu dei espaço, né Caramba, direita Caramba, direita Caramba, direita Caramba, direita Caramba, direita Claro que eu troc'ei pneu também Caramba,ировado Eu acho que eles estão 3 extint para a minha troca É eu também acho O cara parou agora 3 extint deve ficar com 60% ali ainda 50 e poucos 80% chegando em 2 Nossa, cadê isso? O fio está tudo arrebentado Tenha a linha Ele ainda está lá Certo à esquerda, você já fez um 147.17 Certo à esquerda Certo à esquerda Buflade Buflade Certo à esquerda O que é isso que pode falar Jornal da esquerda Certo à esquerda O ex está aí, Júnior É isso, Black Flag Amor pra na cidade Tomou bandeira preta pra cumprir Tipo a daquela batida atrás do IP-3 ali na minha frente É esse cara que tá aqui atrás de mim, o E-CAD ali Cal 321 Que tá aqui atrás do IP-3 ali na minha frente Então, eu te penso, porque nós temos aqui Que tá aqui atrás do IP-3 ali na minha frente É assim, vamos lá para a gente Aqui atrás do IP-3 ali na minha frente A gente tem aqui atrás do IP-3 ali, eu não sei Que eu sei, tá aqui o IP-3 ali na minha frente Mas você senti em mim em uma frente Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O tempo foi 146.69 O tempo foi 14.69 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 O tempo, o tempo O tempo foi 14.69 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 O tempo foi 14.79 O tempo foi 14.69 O tempo foi 14.69 O tempo foi 14.69 O tempo foi 14.79 O tempo foi 14.69 O tempo foi 14.69 O tempo foi 14.79 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 O tempo 14.79 O tempo 14.79 O tempo foi 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 14.79 O tempo 14.79 O tempo foi 14.79 O tempo foi 14.79 O tempo foi 14.79 O tempo 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 14.79